Tem aqui, Felipe Melara Melarita É um prazer estar aqui Um cara bonito Falou pouco, mas falou bonito, né? Simbora, quebra de rotina Tô aqui, meu cavado Tô perdendo a direção Tô juntando os meus pedaços Espalhados pelo chão O pensamento longe Em algum outro lugar Tô sendo que me adore E que isso nunca vai mudar E essa falta de sossego E essa quebra de rotina Tudo grita e cita medo Tudo vira melodia Com você sou inseguro Sem você não sou feliz O pecado mais perfeito Que um dia eu vou mentir Você que faz eu errar e começar de novo Você que faz eu agir com esse dia de novo Não sei Aonde isso tudo pode parar Mas que não pare por aqui Você que faz eu errar e começar de novo Você que faz eu agir com esse jeito novo Não sei Aonde isso tudo pode parar Mas que não pare Felipe Melara Tô aqui, meu cavado Tô perdendo a direção Tô juntando os meus pedaços Espalhados pelo chão O pensamento longe Em algum outro lugar Tô sendo que me adore E que isso nunca vai mudar Essa falta de sossego Essa quebra de rotina Tudo que pensou dá medo Tudo vira melodia Com você sou inseguro Sem você não sou feliz O pecado mais perfeito Que um dia eu vou mentir Você que faz eu errar e começar de novo Você que faz eu agir com esse jeito novo Não sei Aonde isso tudo pode parar Mas que não pare por aqui Você que faz eu errar e começar de novo Você que faz eu agir com esse jeito novo Não sei Aonde isso tudo pode parar Mas que não pare por aqui Você que faz eu errar e começar de novo E começar a ser Que faz eu agir com esse jeito novo Não sei Não sei Aonde isso tudo pode parar Mas que não pare por aqui Não, 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 não Com certeza não vai parar Por aqui Mas que não pare por aqui Nunca vai estar eu agir com esse jeito novo Nunca vai estar eu agir com esse jeito novo Coração de sala